Tabela, sexta rodada do Brasileirão. Em primeiro lugar, o Botafogo, que mesmo perdendo continua líder. Em segundo, o Palmeiras, que empatou com o Bragantino. Em terceiro, faz o L. Fluminense ganhou do Cuiabá. Quarto lugar, Cruzeiro meteu 4x0 no América Mineiro. Em quinto, Atlético Paranaense ganhou o Clássico em Curitiba. Em sexto, Atlético Mineiro meteu 2x0 no Inter. Em sétimo, Festa no Asilo, o Santos ganhou do Vasco. Em oitavo, Fortaleza manteve o empate com o Grêmio. Em nono, o Flamengo, mesmo ganhando, reclama da arbitragem. Em décimo, São Paulo, que foi assaltado na Neoquímica Arena. Em décimo primeiro, o Grêmio, que empatou com o Fortaleza. Em décimo segundo, veio o Internacional, que perdeu para o Atlético Mineiro. Em décimo terceiro, vem o Bragantino, que empatou com o Palmeiras. Em décimo quarto, o Bahia, que não aceita derrota contra o Flamengo até agora. Em décimo quinto, os meninos da Pecuária ganhou do Botafogo. Em décimo sexto, o Vasco, que conseguiu perder para o Santos. Em décimo sétimo, o Corinthians, que manteve o tabu. Em décimo oitavo, o Cuiabá, que sabe que não tinha como ganhar do Fluminense. Em décimo nono, o Curitiba, que perdeu para o Furacão. Em décimo, o América Mineiro, que está só na sofrência.